Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, vem aqui agora mostrar essa linda planta. Muito linda gente, essa planta aqui dá flor uma vez por ano. E agora saiu esse lindo botão pessoal. Isso aqui mostrando para vocês. Vamos acompanhar aí, tá? Quando abrir vou mostrar novamente. E essa linda planta se chama Narciso. E dessa flor maravilhosa, flor de Narciso. Aí o botão, né, está fechado, mas vamos então aí acompanhar, tá gente? Que eu vou mostrar para vocês ele aberto, tá bom? Olha gente, o botãozinho tá quase abrindo da florzinha Narciso. Já cresceu mais um pouquinho. Está quase abrindo, gente, essa linda flor. Quando ela abrir por completo, tá? Eu vou mostrar para vocês também. Estou aqui acompanhando, né, o desenvolvimento dela. Vou mostrar para vocês até ela abrir por completo, tá bom? Olha só pessoal, a florzinha abriu. Muito linda, gente. Olha como é linda essa flor. Aí ela tem o nome de Narciso ou Copa de Leite. Eu perguntei, né, a minha amiga que me deu a muda, né? Aí ela falou, gente, que é Narciso. Também chamado, é conhecido também por Copa de Leite. Olha que linda. Olha que branco, gente, branco como a neve. Muito linda essa flor. Essa aqui mostrando, né, essa maravilha para vocês. Muito linda, né, pessoal? E essa flor, dá uma flor uma vez por ano. Ela abriu. Eu estou aqui mostrando para vocês como é linda essa flor. Então, pessoal, creio que amanhã todos os botões já estão abertos, né? Amanhã eu finalizo esse vídeo. Mostrando, então, a florzinha toda aberta, tá, pessoal? Mas estou muito feliz, né, com minhas plantinhas. Essa linda flor, né, aqui. A bromélia. A coroa imperial, né, ela no meu quintal, muito linda. A coroa imperial, né, maravilhosa, toda linda. Aqui a outra coroa. Tem também essas lindas florzinhas aqui, rosa pink também. Devido à chuva, as minhas plantinhas estão todas lindas. Cheia de novidades, né, com as florzinhas. Daqui a outra florzinha também que saiu, gente, que eu plantei, né? Elas estão lindas. Agora deu as florzinhas. Eu plantei sementes. E agora, né, está cheia de florzinhas. Olha que gracinha essas florzinhas. As sementes que eu plantei. Eu pedi, né, uma amiga, minhas sementes. Que na casa dela tem dessas plantinhas. Eu vi lá e gostei muito. Pedi elas sementes. Ela me deu. Eu plantei, né, agora já nasceu. Choveu bastante, né, esse mês de novembro. Aí nasceu as florzinhas. Muito lindinhas. Olha que bonitinho, pessoal. Uma gracinha essas florzinhas. Tem amarela também. Tem amarela, tem vermelha. Por enquanto, no momento, só tem essas rosinhas aqui. Rosa pink. Por rosa pink. Muito lindinhas, né, pessoal? Então, choveu, né? Choveu bastante esse mês de novembro. Esses vasos aqui eu coloquei lá na chuva. Pra pegar um pouquinho de chuva, né? Aí deu a florzinha. Essa florzinha linda. A bromelha saiu sanudinha. E as plantinhas agradecem a chuva. A coroa imperial também. É a primeira vez que dá. Porque eu plantei a batata dela, né? Aí devido à chuva, aí saiu, né? Brotou a coroa imperial também. Que estava demorando, né? E com a chuva ela brotou. Olha, gente. A flor aberta agora por completo. Como é linda. Estou encantada com a beleza dessa flor. Gente, é bonita demais. Olha que lindo. Trabalhar de Deus, gente. Que perfeição. Linda demais, pessoal. Muito linda. Olha, tem mais três botões para ser aberto, gente. Três, não. Quatro. Vai dar mais quatro flores dessa. Olha que linda. Maravilhosa, né, gente? Muito linda. Olha que muda linda de bromelha também. Minhas plantinhas estão aqui cheias de novidades. Nessa linda bromelha, né? Saiu essa mudinha aqui. Estou muito feliz da que a mudinha dela. Desde quando eu comprei, né? Comprei esse ano, essa bromelha. Acho que tem já uns quatro, cinco meses que eu comprei. E agora saiu essa mudinha. Muito linda. A primeira muda. Olha que lindinha. Olha. Então, pessoal. Já tem duas flores aqui abertas. Vejam só que lindas. Então, vou estar finalizando aqui o vídeo, tá, pessoal? Falta mais dois, mais três botões para estar abertos. Mas já vou finalizar aqui o vídeo mostrando como essa flor é muito linda, tá, pessoal? Branquinha, mas branquinha mesmo. Muito linda é essa flor. Aí estou aqui compartilhando com vocês, né? A beleza dessa flor. Olha, gente. Olha que preciosidade. A mão de Deus, né? Nessa maravilha. Muito linda, maravilhosa mesmo essa flor. Ainda tem mais três, três botões, né? Para ser abertos. Essa aqui, essa outra aqui, ó, está abrindo aos poucos, né? Daqui a pouco ela vai estar como essa aqui. Olha, gente. A folhagem dela, como é linda. Então, pessoal, fico todos com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Mostrando aí nessas flores maravilhosas, né? Essa aqui, copa de leite. A coro imperial. E mostrando ali também a mudinha, né? Da bromélia. Aquelas florzinhas rosa e pink lá no meu quintal. Espero que vocês tenham gostado. Tá, gente? Fico todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.